Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fernando, canal Fernando Pry, seja bem-vindo ao canal Traga aí galera, o Bombapet 2024 para PPSSPP, beleza galera? PSP Android aí, tá galera? Não é pra PSP console, tá bom? Bom, tá fazendo a atualização aí galera, é de setembro, tá? Mês de setembro aí, beleza? E aqui tem a textura aí, tá? De fundo, do DD3BR, tá bom galera? E também em cima do edição FL Games, tá? Beleza? Então trazendo pra vocês aí, novidade aí galera, no Santos, né? Tem o atacante Alfredo Morelos, né? Centravante aí, colombiano E também tem o Silveira, né? Uruguaio aí também, atacante para o Santos, tá bom galera? Então a atualização aí, é de hoje, né? Beleza? No Internacional tem o... tem o Dalberto aqui galera Dalberto aqui, meia ala esquerda, né? Pode ser usado como lateral esquerdo ou ponto esquerdo também Tá bom galera? Então o Dalberto aí E também tem o lateral Hugo, né? Já estava aqui, lateral direito O Bahia tá com o atacante Luciano Juba, né? Ele veio do esporte, né? Não sei o que aconteceu Porque esse é um bom jogador, viu? Ele sempre faz diferença lá no esporte Fazia, né? E... sei lá, mano Ele é novo, eu poderia Renovar com ele, né? Mas o esporte, não sei o que aconteceu lá Bom, aqui tem o zagueiro Canu também, né? No Bahia E também o goleiro Marcos Felipe Tá bom galera? Beleza galera? Então essa atualização aí, do meio de setembro, tá? E também eu tirei o... O Felipe Coutinho, tá galera? Do Aston Villa, que ele está jogando na Arábia Saudita Agora, tá? E tirei o Marcos Verratti também Do PSG Ele também foi jogar na Arábia Saudita Tá bom galera? Então essa é a atualização, tá galera? Aqui tem o atacante Rossi, tá? No... No Vasco aí, tá galera? Atacante Rossi Tem o Paiette aqui, né? Também Tem muitos jogadores novos, né? No Vasco Sempre estou mostrando aí Pra vocês, né galera? Vedite ali Então muito top galera Lucas Veríssimo Está aqui na zaga, né? Do Corinthians São Paulo está com Rames Rodrigues E o Lucas Moura, né? Atacante aí Tá bom galera? Então Atualização de sempre aí Que estou mostrando Beleza galera? Então bora lá Aqui tem o Rumo Estrelato Tá galera? Então Vou mostrar aqui o... Um pouco a seleção brasileira, né galera? Está aqui a seleção brasileira Ó O Gabriel Jesus Já está aqui, né? Então está Atualizado aí E Charleston O Neymar Está retornando Retornou aqui, né? Seleção É isso aí galera Então muito top aí galera Aqui Pra quem não conhece, né? Campeonato Inglês, né galera? Premier League aí e tal Então bem completo aí Pra você jogar, né mano? Aqui tem Master League Tem o Rumo Estrelato Ou Modo Carreira, né? Como você pode conhecer De outra forma Aqui tem o Brasileirão Campeonato Italiano, tá? Campeonato Italiano Beleza galera? Deixa eu só passar aqui pra cima Aqui Campeonato Alemão Né? Bairro de Munique Está com Harry Kane aqui E aqui tem o Barcelona Campeonato Espanhol, né galera? Está com o novo jogador aí João Félix, né? De hoje em dia Aqui está o Real Madrid Tá bom galera? Então atualização Muito top aí, tá? Tem um pouquinho de Série B aqui, né galera? Como eu sempre mostro Aqui está o Al-Rilau Está com o Neymar aqui, né mano? Al-Rilau Neymar Inter Miami Está com o Leo Messi Daora, né? Al-Tirrata está com o Benzema E CR7 Al-Nas Tá bom galera? O uniforme É o mesmo de setembro, tá galera? Que o FL trouxe aí pra nós, tá? É o mesmo, tá? Ele pretende Adicionar o uniforme preto do Framengo Eu falei com ele E ele confirmou, né? Provavelmente vai vir o uniforme preto Do Framengo Tá bom galera? Então, muito top aí Atualização Bomba Pet E aqui está o Amistoso, né galera? Aqui está a Champions League, tá? É No Rumo Australato E também Master Liga Vai ter o Coritiba Fortaleza Cuiabá Esporte Vitória Sabe por quê? Porque o Brasileirão É em cima Do Campeonato Francês Tá galera? Ou seja O Brasileirão Não existe nesse jogo, tá? Graças ao nosso mod Tem um Brasileirão, né galera? Então aqui é Campeonato Francês Tá? Por esse motivo Eles estão na Champions League Do PES 2014, tá? A última atualização aí PSP Da própria Konami Foi PS 2014 Tá bom? E aqui é o Campeonato Francês Então não é possível Tirar eles, tá? Infelizmente É um mod Aqui é Liga Master, né mano? Master Liga E Ser uma Lenda Rumo Australato Tá bom galera? Vou fazer Amistoso aqui Rapidão Pra vocês derem uma olhada E Bora lá Então tá aí galera Atualização top aí Bomba Pet Setembro, né? E aí galera É Se esse jogo ele ficar, né? Como eu falei aí no início do vídeo Se o jogo ficar O jogo PES PES É porque O PSP Não conseguiu Fazer a leitura Tá? E você falou Ah Eu baixei o Bomba Pet E veio o PES E tá com Capa do Ramis Rodrigues Então é porque Deu aquele bug, né galera? Textura Servidata E infelizmente Tá acontecendo Nos celulares De algumas pessoas Tá? Sempre acontece aí Aí eu peço Recomendo Golaça Então galera Eu recomendo Testar A versão 1.13 Tá? Quando acontece Isso Tá bom galera? Aqui está a narração Galvão Bueno Tá? Galvão Opa Paiate aí Galvão Bueno Muito top aí Tá? Atualização Da hora Se você quiser Mudar a narração É Eu deixo aí Pra você Fazer o download De outra narração Tá? Tem tutorial A como Mudar A narração Também Nesse mesmo link Tá galera? Tá escrito aí Baixe o jogo Aqui Beleza? Então O Rossi Novo jogador Do Vasco Tá bom galera? Isso aí galera Eu deixo sempre O Instagram Aí Tá? Pra você Tirar dúvida Tirar alguma dúvida Alguma coisa Né? Se está com dificuldade Pode chamar aí No Instagram Que eu falo com vocês Tá bom? Beleza galera? Então Tem rumo ao estrelato Masterliga Muito top aí Pra se divertir Né cara? Sem internet Sem nada Nossa Enchi o pé Não é não galera? Então beleza galera Fiquem com Deus Deus abençoe Até o próximo vídeo E Até mais Tchau 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 Tchau